Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, hoje eu vim gravar a música Não Pare da Media Lima. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo no canal. Beijão e vamos lá! Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tchurururup, tchururup, tchururup Deus conhece tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tchururup, tchurup, tchurup Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tchau